E nisso desta madrugada, uma briga entre ex-marido e ex-mulher. Terminou em facada, foi lá no Jardim Aragarça. O crime aconteceu durante esta madrugada no Jardim Aragarça. Márcio Kleber Gobe, de 37 anos, foi esfaqueado pela ex-mulher. Ele foi atendido pelo SEAT e encaminhado ao Hospital da Zona Sul, sem risco de morte. Chegamos no local e foi informado pela sua esposa que eles haviam brigado, né? E ela tinha havido ferido um ferimento lá por faca, uma arma branca, em antebraço mesmo. Apenas uma facada no antebraço, senhor? É, apenas uma facada. Só que um grande sangramento, né? Foi feita emostasia pela nossa equipe, o curativo e o transportado para o Hospital da Zona Sul. A acusada Simone Loyola Vitor, de 30 anos, foi detida por policiais militares e encaminhada a 10ª Subdivisão Policial. Ela relatou pra gente na chegada aqui que ela tem várias discussões com ele por ser viciado em droga. E na data de hoje ele chegou alterado dentro de casa. Aí na luta corporal ali, ela acabou de ir numa facada que é onde veio o ferieiro e ficou no seu braço direito ali. Segundo as informações aí da Simone Loyola Vitor, de 30 anos, ela tem até uma medida protetiva aí para que ele não chegue próximo dela. É, ela tem uma medida protetiva, mas só que quando ele chega perto da casa dela e conversa com ela, ela acaba aceitando ele pra dentro da sua residência. E na data de hoje, vindo que ele estava bastante alterado, que ele estava com um visível estático que ele estava drogado e estava agressivo, começou a quebrar as coisas dentro da casa e ela não aguentando aquela situação toda, acabou de ir numa facada contra ele. Por pouco não acaba em tragédia, né? Por pouco não acaba em tragédia. Agora o rapaz aí é o Márcio Kleber Gobe, de 37 anos, socorrido pelo SEAT, vai ser encaminhado até uma delegacia, até um hospital de plantão. E a Simone Loyola Vitor, de 30 anos, até a delegacia. É, de imediato aqui nós chamamos o SEAT para prestar o primeiro socorro para ele. E ele vai ser encaminhado para o hospital para dar um atendimento hospitalar para ele. E vamos encaminhar a Simone até a delegacia para ser esclarecido lá com o delegado de plantão. O procedimento é uma lesão corporal leve aí, a Simone deve responder, né? Com relação ao Márcio Kleber Gobe, já tinha uma medida protetiva, que ele não poderia chegar, tem uma distância ali, a gente não sabe que não está com os papéis em mãos, mas tem uma distância que ele não poderia chegar ali na casa da mulher, pois ele estava lá todos os dias. Só esse fato, o juiz pode entender que ele desrespeitou a decisão judicial e decretar prisão. Tem preventiva do tal do Márcio Kleber Gobe. É só o juiz dar uma analisada e falar, não, já que está respeitando o que eu estou mandando, então está aqui, decreta prisão. Então, ô Márcio Kleber, não vai demorar muito, não, você vai rodar. Vai sair a tua prisão. Vai sair a tua prisão por conta disso, de não respeitar a decisão ali judicial. Com relação a Simone Loyola Vitor, vai já estar lá com a medida protetiva, né, Simone? Tinha que estar aceitando o cara também, tinha que estar aceitando ali dentro de casa. É, está chegando próximo, liga para a polícia, porque você vai lá e faz a prisão do cara. Daí, ó, terminou dessa forma, da pior maneira possível, né? Olha, um bandido embriagado furtou uma motocicleta no Jardim União da Vitória. Só que na Guilherme de Almeida, você acha que ia dar certo, né, um amado, pilotando uma motoca, ó, se envolveu num acidente e foi preso em flagrante. A polícia militar prendeu o Fábio Aparecido de Souza, de 28 anos, que estava com uma moto que foi furtada no conjunto União da Vitória. Ele acabou batendo contra um carro na Guilherme de Almeida com a Rua das Violetas, aqui na Zona Sul. O soldado Luiz Carlos, ele assume que roubou essa moto? Em princípio, ele acabou negando para a equipe, né, falou que tinha um rapaz que vendeu essa moto, só que não procede as informações aí. Segundo a própria vítima, disse que já tinha várias ligações para ele, informando que essa moto estaria nas mediações aqui do bairro Ouro Branco. E feito o patrulhamento aqui no local da Guilherme de Almeida com Violeta, constatamos aí o acidente envolvendo auto e moto, e a qual constatamos aí sendo a moto furtada no União da Vitória. O Fábio conta que ele pagou R$ 900, R$ 950 por essa moto, mas isso também não procede? Não, não procede. Segundo informações, ele estava tentando vender essa motocicleta aqui nas oficinas aqui da Guilherme de Almeida, e mesmo aí se ele falar que pegou essa motocicleta e estaria tentando vender, ele vai assumir aí a própria culpa de receptação. Embora não tenha dúvida, nós temos dúvida que seja ele o autor do furto, que segundo a própria vítima, informou que parou a sua motocicleta no União da Vitória e deixou a chave por volta de uns 5 minutos. Na hora que ele percebeu, já tinha um elemento montando a sua motocicleta, a qual constatamos aí sendo o mesmo autor aí do fato. E aí estava tentando vender ela aqui na região? Eu não fiz nada, de boa, cegado. Eu não fiz nada, tô na paz. Você tá alcoolizado, tá sob efeito de droga? Bebi pra caralho, só que eu não roubei nada, tá ligado? Mas você roubou essa moto pra quê? Não roubei não, rapaz. Não sei, o papel é reto, né? Não roubei nada, não devo, não tenho. Já tem passagens pela polícia? Nada, não devo nada. Graças a Deus. Você pegou essa moto aonde? Eu comprei por 950 conto. Sem documento, sem nada? É, fazer o quê? Agora... Você caiu no conto do Vigário, então? No Vigário. Ou então você tá querendo enganar todo mundo? Jamais, pelo amor de Deus, eu sou louco. Aí foi dirigir a moto bêbado? Duas cacas, né? Pelo menos. Pior. Meu Deus do céu. Fábio é parecido de Souza. Tava pra lá de Bagdá, né? Tomou um monte. Foi furtar motocicleta, se envolveu no acidente, foi preso e autuado em flagrante. A gente olha a sorte desse ladrão. A gente não chegou ali, se ele já tinha passagem pela polícia. Mas a sorte dele é que os moradores do Jardim União da Vitória não pegaram esse cara. Porque se pegam, ladrão que vai roubar, rapaz. A pessoa que vai roubar, principalmente na periferia, quando a população pega, sobra pouca coisa do ladrão. A sorte dele é que ele vai aos outros de lá, mesmo mamado, né? E acabou se envolvendo. Estragou a motocicleta da vítima. Foi preso e autuado em flagrante. E o prejuízo também pro dono ali da autoescola, que danificou bem o carro. E aí, lambança, hein? Fábio é parecido de Souza. Pelo menos, agora está preso. Então, eu открывo a motocicleta... Obrigado.